Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Esse vídeo é pra você, torcedor, que vem me questionar às vezes Tiago, qual a posição mais carente que o Atlético ainda precisa no mercado? Tiago, qual jogador você acha que o Atlético deveria buscar? Tiago, tem que vir Fernandinho? Tiago, tem que vir X? Tiago, tem que vir Y? Vocês estão ouvindo o barulho? Está tendo uma obra aqui do lado E se eu não gravar agora, eu não gravo mais Então, estou falando bem pertinho do microfone Vou até aumentar o áudio aqui do microfone Pra pegar o mínimo possível da obra Então, peço perdão, mas não vai ter muito jeito E eu queria falar sobre as lacunas do elenco E eu vou falando posição por posição Pra gente ir entendendo Cara, faltava um nome nessa posição Ah, agora chegou um nome nessa posição E eu vou começar no gol, obviamente Vou indo no gol, lateral direito, zaga e tudo mais Cara, no gol, ano passado, o Atlético chegou a ter um momento de sufoco A gente não imaginou em nenhum momento Que a gente passaria esse momento de sufoco Mas ali na Libertadores Santos e Gendrei com Covid Se eu não me engano Os dois não podendo agarrar A gente tinha o Bento Mas goleiro reserva Acho que a gente foi pras oitavas de final Com o Mikael, goleiro do sub-17 Então, acho que o retorno do Anderson é importante A gente não sabe se o Gendrei vai permanecer Então, acho que não existe nenhuma lacuna no gol Acho que Santos Anderson Gendrei E Bento São quatro goleiros de um bom nível Não sei que time no futebol brasileiro Tenha quatro goleiros com passagens por seleção Goleiros realmente confiáveis Goleiros com passagem pelo futebol europeu Como é o caso do Gendrei Então, no gol Eu tô tranquilo Acho que a gente não vai sofrer Ao longo da temporada Em nenhum momento Lateral direita Lateral direita Acho que ainda falta uma situação ali Você tem três nomes Principalmente que podem atuar pela lateral direita Marcinho e Kelvin Que são dois laterais bem agudos Óbvio Podem jogar por dentro Podem fazer uma função mais construtora Mas são laterais que gostam de correr Gostam de chegar no fundo e cruzar E você tem o Eric Que é um cara mais defensivo É um cara de preenchimento de espaço Eu sinto a falta de um jogador Mais bro-bro Mais construtor Eu acho que lateral Você tem duas opções Um cara mais agudo Um cara mais construtor Acho que ainda tem essa lacuna do lateral construtor E até mesmo pra gente liberar o Eric Pra ficar só no meio campo Tá ligado? Acho que se você tiver Marcinho, Kelvin E mais um Esse mais um ainda tá faltando Então vamos botar como lacuna Na zaga acho que a gente tá tranquilo A gente tem três zagueiros mais firmes Mas que sabem jogar também Lucas Raul Tem o Zé Ivaldo E o Thiago Heleno E tem zagueiros mais técnicos Luan Patrick Pedro Henrique O próprio Edu É um cara que tem um bom primeiro passe ali Então o Aguilar Já ia esquecendo do Aguilar Então acho que a gente tem dois perfis de zagueiros Dois grupos de perfis de zagueiros Muito bem definidos Tanto o cara que vai saber Chegar rasgando uma bola Tanto o cara que vai saber Chegar dando encontrão no atacante Dá aquela amedrontada mesmo Quanto o cara mais técnico O cara que vai ter uma responsabilidade De sair melhor com a bola Apesar do Thiago Heleno Fazer as duas funções muito bem Agora Na lateral esquerda Acho que é outra posição Que a gente tá super bem Eu não sei se tem outro time No futebol brasileiro Que tá tão bem como O Atlético no setor Porque a gente tem o Abner Um monstro Um melhor lateral do Brasil É construtor Ataca Faz absolutamente tudo bem A gente tem o Azevedo Como esse lateral de corredor Mas que sabe jogar bem por dentro também A gente tem o Jaderson Que é um lateral de força física purinha E tem até o Raimar Que é um cara Que é quase um meio campista Ali pela lateral Tem essa capacidade De fazer uma saída de bola melhor Erra poucos passes Então vejo a lateral esquerda Com jogadores de níveis diferentes Mas características Que acabam se complementando Eu botaria Tem o Nicolas ainda Que é um lateral muito bom Então eu botaria Abner Nicolas Azevedo Raimar E Jaderson Então quatro nomes ali Pra gente ficar Super 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 Tranquilo No meio campo De primeiro volante Acho que a gente tem Cauã Richard Giovanni Jogadores de mais pegada Como Giovanni Richard Tem o Luan Patrick Também que faz Um cara de mais cobertura Preenchimento de espaços Tem o Cauã De mais qualidade Dá uma refinada Muito boa Na saída de bola Então acho que são Características Que se complementam Agora chega pra mim Na posição Que é a grande lacuna Do elenco do Atlético Segundo volante Porque a gente tem Três caras Muito bons Na transição Três caras Muito bons Na transição Mesmo Que são Eric Leo Cittadini E o Christian Mas não tem Nenhum cara De controle de jogo De domínio Das ações Ali Sabe Como era o Bruno Guimarães A gente vem batendo Nessa tecla Há muito tempo Que falta o ritmista O cara que sabe Acelerar Desacelerar Permanecer Mais a bola Que o Atlético Então acho que Esse homem É uma peça Que falta E falta bastante Acho que o Atlético Deveria procurar No mercado Então só atualizando Dos volantes Pra trás Acho que ainda Falta um lateral Direito E acho que ainda Falta esse organizador Esse cara Pra receber a bola Girar Olhar com calma Acelerar Achar um ponta Dar um passe Mais ousado Acho que o Christian Pode acabar Se tornando Esse jogador Mas ainda Precisaria se moldar Ganhar algumas Características Ganhar algumas Qualidades Que são bem Importantes Agora no último terço No campo ofensivo Quem a gente tem Pra cada posição Na ponta direita Que é a ponta Do cara do drible Do cara do Um contra um Do cara agudo Eu acho que a gente tem Carlos Eduardo Que é o jogador De velocidade bruta O cara que sabe Aproveitar espaços Corredor O Iago Que é um jogador Muito semelhante Com o Carlos Eduardo Você tem o Reinaldo Você tem o Reinaldo Que é um cara Mais associativo Um cara Que vai gerar Jogada sempre Com companheiro Então precisa De uma companhia Ali Mas Rotineiramente Vai botar Um cara Numa boa Situação Você tem o Julimar Que é um cara Mais de força física De entrada na área Pode até ser um nove Então são quatro jogadores Ali Que eu acho Que o Atlético Tá bem Nessa questão Desse ponta Mais agudo No centro do campo Temos Nicão Talvez nosso melhor jogador Temos Jadson Um cara que tem Uma capacidade De fazer o time Permanecer com a bola Precisa ser mais efetivo Mas é um Cara bem cerebral Assim Acho importante Ter no elenco Um jogador dessa característica Talvez não o Jadson Mas um jogador Dessa característica O Matheus É a mesma situação Característica parecida Com o Jadson Precisa transformar O jogo Desses dois Personagens Em algo mais efetivo Algo mais decisivo Mas estão ali Para complementar Com o Nicão Que é um cara de chegada Um cara que Vem buscar jogo Sabe acelerar Sabe desacelerar Mas acaba se tornando Um segundo atacante Em vários momentos Eu acho que eu não estou Esquecendo ninguém Então o Jadson O Jadson Que é um ponta Mas pode jogar por dentro Eu prefiro ele Jogando por dentro Pela capacidade De ação Em espaços curtos Meter uma bola Belíssima Para o Bissoli Contra o Cascavel Então vejo Os jogadores ali De características Que acabam Se complementando Também Na outra ponta Que é a ponta Do Canezinho Que é a ponta Do meia Mais construtor A ponta esquerda Eu faria uma disputa De Vitinho O cara de mais finalização Mais finalização É... E Denner e Canezinho Que são dois articuladores Que atuam pelo lado Vem por dentro Para gerar jogo Então também vejo Uma situação De uma situação Falou basicamente Ele é um atacante De mais movimentação De uma finalização Muito boa E o Babi É o cara Mais diário É o cara Mais de jogo aéreo É o cara Mais de um jogo físico Então também acho Que o nosso centro avança Está de boa Se você Entender Que uma característica Dentro de todo O nosso elenco Está faltando Comenta aqui Pode deixar o comentário Porque eu acho que Com a chegada Do Babi Eu acho que Nossas principais Necessidades Hoje São Um jogador Da base Da jogada Com mais característica De domínio E um lateral direito Que saiba Construir mais Eu quero que o Atlético Seja um time Que saiba O que fazer Com a bola O Atlético Em 2020 Sofreu muito Em jogos Que ele precisou Ser propositivo Então é importante Ter jogadores Dessa característica Tanto na lateral Quanto ali Na volância Então fiz um resumão De todo o elenco Falando de lacunas Às vezes Por exemplo Sei lá Se o Atlético Fosse contratar Um Fernandinho Fernandinho Está ali na posição Que a gente tem Uma lacuna Mas sei lá O Vina Vai que o Atlético Vai lá acerta com o Vina No Ceará Não tem negociação nenhuma Mas pensando Cara O Vina ajudaria Ajudaria Mas a gente tem Um jogador parecido Com o Vina Eu estou falando Em questão de característica Perfil de jogador A gente não está Precisando de um atacante Velocidade A gente tem Atacante Velocidade A gente não está Precisando de um lateral Construtor pela esquerda A gente tem A gente não está Precisando de um zagueiro Mais firme Que chegue mais junto A gente tem Estou falando de características De um jogador E como o Atlético Utilizando o Sub-20 Utilizando o Sub-23 E até mesmo o mercado Da bola Como é o caso Do Babi Pode suprir carências Que foram constatadas Temporada passada Temporada passada Não tinha lateral esquerdo Reserva Temporada passada A gente sofreu Na lateral direita Temporada passada A gente sofreu muito Com o meio campo Com reserva Para o Carlos Eduardo Sabe Então vejo situações ali Que o elenco ganhou volume O elenco ganhou peças O elenco ganhou boas opções E o Antônio Oliveira Não pode reclamar Isso eu posso falar Portuga Está na tua mão agora Fazer esse time jogar Que esse elenco É bom Essa mistura de jovens E os jogadores mais experientes É algo que me empolga muito Eu tenho certeza Que vai dar muito certo No Atlético Beleza? Tamo junto é nós